No último sábado, dia 20, o projeto Conexão Verde realizou mais um plantio do Jardim de Plantas Medicinais. Desta vez, a iniciativa levou as mudas para o Parque Ecológico da Asa Sul e contou com o apoio da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. A oficina de plantio marcou o início da segunda etapa do projeto, que já implementou os jardins medicinais nos parques ecológicos do Sucupira, Riacho Fundo e Olhos d'Água. Os jardins contam com diversas espécies como o alecrim, o guaco, aloe vera, mirra e outras plantas com propriedades medicinais. O objetivo do projeto é divulgar as espécies do cerrado de uso medicinal com a finalidade de preservar o bioma. Além do plantio, o projeto também desenvolve bate-papos, oficinas online e outras atividades de partilha de conhecimentos.